Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Como eu no último vídeo perguntei se vocês queriam ver uma tag de o que eu tenho na minha mala e vocês disseram que sim, que ainda gostavam de ver essa tag e que queriam que eu fizesse, aqui estou eu hoje para fazer a tag o que eu tenho na minha mala, uma tag bem antiga, mas que pelos vistos vocês continuam a gostar de ver e portanto é isso que eu venho aqui fazer hoje. Também queria dizer-vos que ando com várias mudanças na minha vida, portanto tenho menos tempo para gravar e editar vídeos, então se vocês pudessem dar-me ideias de vídeos rápidos, tags e coisas assim que vocês gostavam que eu fizesse ou até outro tipo de vídeos, não sei, deem-me ideias, vídeos que sejam rápidos eu adorava saber quais desses vídeos é que vocês gostam, portanto deem-me ideias por favor lá em baixo nos comentários que eu vou agradecer imenso. Portanto, agora sim, sem mais demoras, vamos lá começar. Então, como eu mencionei no último vídeo das 10 peças essenciais que vocês têm que ter no vosso closet e eu mostrei lá esta mala, quem viu esse vídeo já sabe que esta mala é da Bimby Lola e portanto eu vou deixar também aqui o link desse vídeo para vocês verem, verem tudo aquilo que eu disse lá sobre esta mala, portanto assim, escuso de estar a repetir, ela é da Bimby Lola, foi uma prenda e eu amo esta mala, utilizo imenso, é das malas que eu mais utilizo. Portanto, primeiro tenho aqui dentro uma autêntica bíblia que é a minha agenda. Este ano eu não comprei da Mr. Wonderful, eu comprei da Seradivarius, comprei esta e honestamente eu gosto imenso da agenda, mas ela é demasiado grande e não dá muito jeito de andar com ela, estão a ver, ela é super grande. Portanto, para o ano eu quero ver se compro uma mais pequenina, apesar desta dar imenso jeito para organizar porque ela tem imenso espaço aqui para escrever e assim, dá imenso jeito, mas eu acho que ou vou ter que arranjar uma mais pequenina para andar comigo na mala ou então comprar mesmo uma agenda mais pequenina e depois encher a informação na agenda e assim com notas, com post-its, aliás, para ser mais fácil porque esta é super gira, mas é grande demais. Depois tenho também a minha carteira, eu tenho esta carteira há anos, esta carteira é da Seradivarius, cheia de glitter, eu amo esta carteira e portanto ela tem aqui cartões, dinheiro, coisas desse género, portanto não vale a pena estar a mostrar-vos uma carteira por dentro, vocês de certeza que sabem o que é que tem. Depois, eu gosto sempre de andar com uma garrafinha de água, esta aqui já está vazia porque eu bebi, não é? Andem com água, bebam muita água durante o dia porque vocês vão ver que vos vai fazer muito bem, não só à saúde, mas também à pele, cabelo, etc. O vosso corpo em geral vai agradecer que vocês bebam água, portanto andem sempre com uma garrafinha de água. Depois, super aleatório, eu ando com esta braçadeira porque de vez em quando dá-me assim um vibe e eu gosto de ir correr para a rua, fazer um treino assim mais outdoor e então eu utilizo esta braçadeira para levar o telemóvel e ouvir música. Esta aqui, se eu não me engano, comprei na Primark ou algo do género e é simples, portanto, braçadeira cor-de-rosa, nada de muito profundo a dizer. Tenho também os meus fones porque adoro ouvir música. Agora eu não tenho ouvido tanto como um ano de carro, quando andava mais de transportes ouvia imensa música nos transportes, hoje em dia é mais para quando vou correr e assim gosto de ouvir música. Depois tenho o meu estoujo, ele não anda sempre comigo mas normalmente eu gosto de andar com os estoujos porque dá jeito, às vezes se eu precisar de fazer algum apontamento ou escrever alguma coisa, enfim, tenho aqui imensa coisa que dá imenso jeito. Tenho corretor, canetas, borracha, até tenho um agrafador aqui dentro, agora vocês têm indução. Tenho fita cola, tenho batom hidratante, tenho uma borracha em forma de batom, super interessante. O que é que eu tenho mais aqui dentro? Tenho um compasso, malta, a sério, desnecessário. Eu não preciso andar com tanta coisa mas eu ando aparentemente porque eu sou uma paparia ambulante, no fundo. Depois tenho aqui os meus óculos que eu tenho quase a certeza que já mostrei estes óculos num rolo assim, entretanto tão surros. Mas eu comprei dois óculos da Aflelo, acho que é assim que se diz. Basicamente é uma marca espanhola e eles normalmente têm umas promoções de leve 2x1 e eles têm um deles super gistos. Não, mentira. Ou será que é de 2x1? Algo do género. Enfim, eles têm umas promoções bastante apelativas e eu numa promoção comprei dois óculos desta marca e agora são os meus óculos favoritos e portanto estes são os que eu estou a utilizar neste momento. Depois tenho aqui o batom que eu estou a utilizar neste momento que é este aqui da linha Le Chocolat da L'Oreal. Este aqui é na cor 848, Dose of Coca-Cola. Portanto é este nudozinho clarinho. Depois trago também o meu carregador de iPhone porque eu normalmente fico sem bateria ao longo do dia. Depois tenho aqui também chaves de casa, nada de interessante. Portanto, tenho aqui mais o quê? Batons nude. Neste caso tenho este aqui da NYX que é o Abu Dhabi e tenho também este aqui da NYX lingerie que é o Bedtime Flirt. Tenho mais o quê? Tenho uma barrita para quando fico com fome a meio do dia, se bem que esta já está um pouquinho esmagada. Tenho também aqui este batom, também nude da L'Oreal que é na cor Explore 116, também é um nude super giro. Tenho aqui uma caneta solta que devia estar nos toros, não é? Estou tão grande e tenho aqui a caneta solta. Tenho aqui uns brincos completamente perdidos porque eu às vezes não sei, ao longo do dia, farto-me dos brincos, tiro-os e coloco-os na mala ali. Portanto, eles ficam aqui. Eu de todo que não filtrei o que estava na minha mala. Portanto, vocês estão a ver mesmo aquilo que está na minha mala. Depois, tenho aqui um coisinho de post-its, porque dá jeito. Enfim, assim, continuamos na temática. Eu sou uma papelaria ambulante. Depois tenho aqui um suportezinho que tem os meus cartões da Faculdade e também o passe. Depois tenho aqui um molhete de mel. Depois tenho aqui este batom hidratante que é o Carmex que eu amo e quando os meus lábios estão mesmo a morrer, é este batom hidratante que eu uso. Depois tenho aqui mais batons. Tenho um nude e tenho um vermelho. Eles são da linha Super Stay Matte Pink. E o vermelho é na cor Pioneer e o nude é na cor Seductress. Tenho aqui mais um batom hidratante desta vez. É este batom hidratante assim em formato de panda. Eu mostrei isto num vídeo, acho que foi em que testei cosmética coreana. E este batom hidratante, ele também é super bom e é super fofinho e pequenino e dá para andar com ele na mala. Tenho aqui mais canetas, mais lápis e basicamente é isto, malta. Ah, e depois aqui na parte de fora... É sério, eu não creio que vou-vos mostrar isto. Mas eu tenho toda uma secção que é tipo... Sabem quando sobra ketchup e açúcar? Eu normalmente trago e fica aqui e depois esqueço. Mas pronto, se cuidarem de ketchup do McDonald's, já sabem. Eu tenho. E pronto, malta. Basicamente é isto que está na minha mala. E foi tudo para o vídeo de hoje. Eu sei que foi um vídeo assim super curtinho e rápido. E portanto, eu gostava muito de ouvir as vossas sugestões de vídeos que vocês gostavam que eu fizesse assim numa vibe mais vídeos rápidos e curtinhos. E já sabem, se gostaram do vídeo deixem gosto, deixem lá em baixo o vosso comentário. Subscrevam ao canal e ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades. E nós vemos-nos no próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau. Ah, malta. E claro, eu também trago o meu telefone na mala. Só que ele estava aqui ao lado porque eu normalmente preciso dele para me ajudar aqui com a câmera na ligação. Portanto, ele não estava na minha mala. Mas, normalmente está. Tchau.